Os dedos tudo encarangados, duro, o corpo não dá para se mexer de tanta roupa. Cada um tem um sotaque, uma formação, um costume diferente. E na internet todos buscam o mesmo objetivo, apresentar um outro lado do agronegócio, aquele que muita gente não conhece. Houve um crescimento absurdo do uso de smartphone, o que levou através do aparelho e através da conexão e da conectividade do produtor rural, um grande aumento no uso de internet. Foi-se o tempo que o acesso à internet era privilégio de quem mora na cidade. Hoje as redes sociais contribuem para a popularização da rotina no campo. E vídeos divertidos, mostrando o dia a dia pelo interior do país, tem feito muito sucesso nas plataformas digitais. A Alice mora em Getúlio Vargas, no norte do Rio Grande do Sul. E os vídeos dela caíram no gosto dos internautas. Um deles já foi visto quase 12 milhões de vezes. Ai, porque eu gosto de frio. Ah é? Gosto de frio porque dá até meio dia, né? Vem aqui 6 horas da manhã tocar as vacas. Aí eu postei e fui para a lavoura ajudar meu pai. E de noite quando eu cheguei, eu tinha mais de 100 mil inscritos. Eu estava em 3 milhões de visualizações. Foi um choque porque eu pensei, meu Deus, quanta gente! A jovem mostra as dificuldades do dia a dia no campo. Claro, com bom humor. Meu Deus do céu, vigésimo dia de colheita. Estou cansada, que é um pato. Vai, olha lá, indo trabalhar. Bem que podia dar uma chuvinha. Deus que me perdoe! Mesmo com a repercussão dos meus vídeos, eu continuo com as minhas obrigações. Mas agora é uma alegria imensa para mim compartilhar a minha vida, a minha rotina. E dar alegria para as pessoas, fazer todo mundo rir com os meus desabafos e com os meus sentimentos. E as redes sociais, elas oportunizam para que esse jovem se sinta parte de uma sociedade. Onde ele pode expor o dia a dia dele, ele pode compartilhar as coisas que ele faz. Há anos atrás, por exemplo, quando eu ia na escola, quem era do interior, ele era visto como meio atrasado. Sempre estava um pouco mais de lado. Hoje não. O Vanderlei tem um canal em uma outra plataforma, onde explica o manejo no campo. O tom dele é mais informativo e os vídeos são direcionados a outro público. Olá pessoal, olá empreendedores do campo. Estamos aqui na nossa chácara, manhã de trabalho. Eu acho que eu fui um dos pioneiros, influencer, vamos dizer assim, da parte do campo. Lá em 2010, eu comecei escrevendo um blog na época e divulgava um pouco do meu dia a dia. Depois, conforme eu fui estudando a parte técnica, fiz várias formações em cima disso, eu comecei a compartilhar um pouco também conhecimento. Então eu vou lá pegar minha picareta, vamos fazer aqui, vou instalar ele e vou mostrar para vocês como é fácil fazer a instalação desse aparelho de cerca. Os influenciadores rurais estão ganhando espaço e se sentindo mais à vontade para quebrar tabus, deixando assim todos mais próximos de rotinas que são tão importantes para a economia do país. Eu ainda estou tentando me acostumar a isso, porque antes eu não mexia muito nas redes sociais, agora tem muita gente pedindo para eu compartilhar o meu dia, o que eu faço. Então eu pretendo continuar assim.